De volta com o Salão do Pode Entrar. O nome desse salão maravilhoso, aqui, Vera Cabelos é maravilhosa, já tem o nome dela. Mas vamos fazer de conta que aqui é um salão. Aqui é o salão das trans do Pode Entrar. Quem são elas? Eduarda's Hair e Gaete's Hair. Gostou, Gaete, do corte, do nome? Uma barbeira ali, misturada com, né? Coisa meio glow. Muito bacana. Mas seja bem-vinda. Foi um prazer pra mim te reencontrar. Prazer foi todo meu. E aqui, em uma nova fase da minha vida, você na nova fase também, né? Coisa maravilhosa. E você continua linda. E um beijo pras suas filhas, que são maravilhosas também, trabalham com você, uma equipe incrível. Nunca vou esquecer que quem me resgatou, resgatou o meu cabelo, a minha autoestima, quando eu estive loura, que eu fiquei com o cabelo acabado, não porque eu fiquei loura, mas porque eu teimei, fui fazer do jeito que eu queria, comecei a abrir, não, meu cabelo resiste, meu cabelo resiste, e ela foi, e quem me salvou, foi trazendo a vida aos poucos pro meu cabelo. E em um ano a gente conseguiu resgatar tudo, né? É verdade. E é esse problema. Às vezes a cliente, ela não escuta a gente, a gente não fala. É teimosa. É teimosa o seu cabelo, mas a cliente vai lá e faz, né? Eu não faço no salão, digo muito não no salão, porque eu acho, Mônica, que bonito é cabelo saudável, cabelo com balanço, com brilho, com naturalidade. Com certeza. É, é o que tá na moda hoje, né? É naturalidade, né? É. Os cabelos mais, mais, mais densos, mais brilhosos, né? Ótimo. Saúde. Você tava me falando das cores que, assim, você trouxe, o que é tendência pra 2024 é o natural também, não só na maquiagem, como também nas cores de cabelo e nos cortes. E a gente vai ver agora a primeira imagem, pra falar aí pra quem tá em casa, sobre esse modelo de corte que você trouxe aí, a imagem, que é um modelo que, além da cor ser muito bonita, ele tem algo que deixa o cabelo até mais cheio, né? Esse cabelo, ele é um cabelo, na verdade, ele é um cabelo cacheado, aquele antes, né? Pode voltar pro primeiro. Volta pro primeiro. Certo. Esse cabelo, ele tá escovado, mas é um cabelo que você vê que tem saúde, é muito bonito. O tom dele é um tom ruivo nude, né? Então é um tom que tá na moda, é um ruivo mais natural. Essa pegada mais de cabelo natural, você vê a saúde do cabelo, o brilho, a densidade, né? Ótimo. Cabelo muito maravilhoso esse cabelo. Na sequência, eu vi que as franjas continuam aí nessa tendência também. A gente tem aí um cabelo preto com um corte meio que curto e a franja. Pode passar, meninos, olha aí. Esse cabelo, gente, o Chanel é um corte atemporal, né? Ele nunca sai de moda, é um corte que tá sempre atual. E existe variações de Chanel. Esse aí é um Chanel mais médio, né? Na verdade, ele já tá... Quase um long bob, né? Ele tá mais ou menos um long bob e ele tem uma franja, aproveitei uma franja que ela já tinha. Essa cliente tinha um cabelo bem comprido, né? Às vezes chega cliente lá no salão com o cabelo bem comprido, sai com o cabelo bem curtinho. É um serviço que a gente faz muito lá no salão, é o serviço de corte de cabelo. E esse cabelo ficou maravilhoso, né? Ela ficou maravilhosa com o Chanel. Vamos ver o próximo aí. Pode acelerar que a gente tem cinco minutos. Olha esse curtinho lindo. Gente, esse cabelo é maravilhoso. Esse cabelo é um pix hair, né? É um corte que... Ele é o antigo Joãozinho, né? O antigo Joãozinho, mas aí tá com uma nova repaginação nele, né? Lembrou a Natália, né? Maravilhoso esse cabelo, né? Nossa repórter, Natália Carvalho. Fica muito charmoso esse cabelo. É um cabelo super elegante, atual, moderno, jovial. Maravilhoso esse cabelo. E temos aí na tendência também, além desse corte lindo, pix hair, olha ela maravilhosa. A Jéssica, minha filha. Jéssica Abreu, tudo de bom, com o marrom dourado. Sim, gente, os marrons. Esse é o butterfly? Não, na verdade, a frente dele tá cortado um pouquinho, né? O corte borboleta, né? Que é o corte da moda atual agora, né? Mas o que eu queria focar nele, na verdade, é a questão da cor. Gente, os marrons. Os marrons acobreados, os marrons dourados, os marrons frios também, que estão super na moda. Esse seria um marrom frio? Não, esse na verdade é um cabelo cor de mel, né? Um melzinho bem clarinho. Mas você vê a naturalidade do cabelo, a saúde do fio, o brilho. Muito importante. Isso é muito importante, muito importante. É o que eu sempre ressalvo dentro do salão, que cabelo com saúde, é que é cabelo bonito, né? E estamos com a nossa modelo, que vai se apresentar agora para a gente. Sim, eu estou com a parecida aqui, a nossa cliente, né? Tem um cabelo clarinho, né? Ela tem um clareamento de mecha, ó. Gostei, sabe por quê? Um tom lindo, natural também. Você tava falando natural, é uma coisa que eu percebi que fica realmente mais bonito. Porque não adianta, gente, é um pouco feio a gente ver um cabelo com 300 mil cores. É verdade. Aquela mecha loura assim na frente, que às vezes não destoa, né? Muito marcado. Termina ficando muito... Ó, esse cabelo, ó, é um cabelo clássico, né? Ele tá num tom de beige, um cabelo da moda, não é tão branco. E a raiz dela é bem clarinha, ela pode ter um cabelo mais clarinho. E o cabelo dela continua com saúde. Então vamos cortar ao vivo? O cabelo tem saúde, eu vou cortar, vou fazer um corte aqui na frente do cabelo dela. A gente vai fazer uma franja, uma franja menor e um pouquinho do cabelo pra dar um movimento. Nós temos três minutos, nosso cinegrafista vai focar aqui pra gente mostrar que você pode estar dando mais vida ainda, que o cabelo dela já está lindo. Pra mim tá zero defeitos. Mas que tal mudar, né, em 2024? É, tirar um pouquinho mais aqui pra dar... Olha. Um movimento do cabelo. Já tirou aí uns três dedos de ponta, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu posso até tirar mais um pouquinho. Um pouquinho. Ó. Quem vai focar aqui? Ó, quatro dedos, gente. Eu vou dar uma desfiadinha nele aqui. Vou fazer como que fosse uma segunda franja aqui, pra dar um movimento melhor nele. Ó, fica só mais um pouquinho de lado pra gente poder conseguir, é, aí isso. Aí eu vou fazer como que fosse uma segunda franja, né? Quem tiver em casa, por favor, não vá fazer o mesmo. Porque aqui é porque tem anos de... Não, tem que ir no... No salão. E tem anos de experiência. Aí a gente vai cortar mais um pouquinho, como se fosse uma segunda franja. Olha aí. Ah, são três camadas de franja? É, ó. Olha que movimento que já deu, olha. Ó, o movimento do cabelo dela, ó. Meu Deus. Tá gostando a parecida? É, tudo bem. Sempre. E você vê que a gente mandou embora um fio de cabelo saudável, mas que deu uma mudança. Eu poderia fazer outro pedaço de franja, né? Pra gente deixar ele mais levezinho. Que é o movimento chamado e outra coisa. Ela tem muito cabelo, mas vai dar a impressão que ela tem mais cabelo, né? Dá mais vida. É, e esse aqui eu vou juntar com esse penúltimo que eu cortei. Legal demais. Pra dar mais esse movimento. Olha isso. Quem sabe realmente faz ao vivo, ó. Tá vendo, gente, o movimento desse cabelo? Que coisa linda. E essa modelo? Nem se fala, né? Ela faz cabelo comigo, Mônica, desde criança, praticamente. Sempre cuidando do cabelo da parecida. Arrasou. E tá aí, gente, ó. Olha. Cabelo maravilhoso. Palmas, viu? Sem palavras. Com movimento. E deu um charme aqui, né? Deu um movimento no cabelo dela, ficou maravilhoso. Incrível. Parabéns, Vera, pelo seu trabalho. Cada vez mais. Há muitos anos. Ela sempre tá antenada aí nos congressos, nas tendências, né? Sim, sim. E volta muito em breve fazendo mais dicas. Sempre buscando o melhor pras nossas clientes, né? É um prazer receber você. Meu abraço. Um beijo pra todo mundo lá no salão. Depois vão lá matar a saudade. A gente tá no de seu, né? Apareça. Ali. E sigam as redes sociais. Vou deixar também disponível pra quem quiser cortar igual da parecida lá no nosso Instagram pra vocês seguirem a Vera. Obrigada, viu, a parecida. Sucesso aí nessa nova fase. Porque a gente muda o cabelo. É aquela coisa. Eu continuo a mesma. Mas o meu cabelo, né? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Tchau, tchau.